Assista este vídeo até o final, porque tem revelações que vão deixar o Brasil de joelho. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal. E após a entrevista coletiva, o delegado Aldro Willigrisi voltou a falar a respeito das investigações do desaparecimento de Ana Sofia. Ele fez outras revelações inéditas a respeito do caso. Durante entrevista exclusiva, o delegado falou duas questões que eu considero as mais importantes do caso até agora. Ele disse que a polícia já tem uma ideia de onde está o corpo da vítima, porém não pode adiantar nada para não atrapalhar o andamento das investigações. Mas acredita que o corpo da vítima está em um local privado. Além disso, doutor Aldro Willigrisi falou algo que impactou e deixou o Brasil inteiro apreensivo. Ele disse que existe muitas questões envolvendo esse caso e que a polícia tem informações comprometedoras a respeito de Tiago que nem mesmo a defesa do suspeito imagina. E por essa razão, a prisão de Tiago é de caráter urgentíssima. As palavras do delegado deixam a entender que existe uma grande conspiração criminosa por trás do desaparecimento de Ana Sofia. Se você viu este homem, comunique imediatamente à polícia pelo número 197. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Tiago Fontes é considerado foragido e perigoso.